A Avenida tem a ver com preço baixo e preço baixo tem a ver com oferta super a ver jogo de cama vinte e nove e noventa suas compras em até oito vezes sem entrada tem tudo a ver com o cartão Avenida Clube Mais. Travesseiro Avenida nove e noventa na Avenida mas é só até sábado.